No vídeo de hoje eu tô aqui com o meu MacBook Air com o chip M1 e a gente vai fazer o teste aqui do FIFA 23 rodando diretamente no MacBook mostrando pra vocês como que funciona, a gente vai fazer uma simulação aqui entre o jogo do Real Madrid contra o Chelsea, que é as quartas de final da Champions League então a gente vai fazer esse teste, a gente vai trazer agora alguns vídeos de jogos aqui no canal pra testar quanto notebooks, quanto também jogos e etc, a gente vai trazer bastante vídeos assim eu tô aqui com o meu MacBook, é o MacBook de entrada, o chip M1 e ele tem apenas 8 GB de memória RAM, mesmo assim ele roda o FIFA 23 e todos os jogos atuais do mercado eu vou colocar aqui pra gente e aí a gente vai fazer a simulação hoje especificamente das quartas de final se vocês querem que eu jogue com algum time específico pra gente poder fazer o teste vocês contem aí pra nós nos comentários, tá bom? eu tô aqui, o meu controle, deixa eu ver se ele conectou lembrando que eu vou jogar aqui com o meu controle do Xbox ele tá um pouquinho acabado, vou ter que comprar outro no final das contas mas vamos ver se ele vai conectar aqui direitinho ou se vai precisar reconectar ele dá uma olhada aqui, agora conectou, beleza então vamos selecionar aqui, vou deixar tanto o som do jogo quanto também a gameplay eu tô gravando a minha tela porque a ideia é conversar um pouco com vocês também, tá bom? então eu tô gravando assim, não tô gravando a tela do notebook em si e sim pela câmera se vocês acharem melhor que eu grave no próximo vídeo, diretamente da tela do notebook, vocês me avisam, tá? que aí eu faço essa configuração então no caso aqui a gente vai simular a Champions, então vamos aqui inclusive deixa eu ver se eu consigo jogar uma partida aqui direta prontinho, depois de configurar aqui então a gente vai fazer a simulação aí da primeira primeira partida das quartas de finais aí da Champions League eu tô aqui com o Real Madrid e a gente vai jogar aí, no caso eu escolhi o próprio Real Madrid pra gente jogar contra o Chelsea vou deixar o time padrão aqui e já vamos lá pro jogo pra ver como que é e é bom que vocês veem aí já também o desempenho do FIFA 23 aí no MacBook Air com o chip M1 ele tá habilitado aqui o FECIM que eu vou desabilitar pra deixar solto a quantidade de quadros por segundo ele tá dando aqui 113, 114 quadros agora nesse momento ele tá dando aqui O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Vou colocar um pouquinho mais pra trás aqui o celular pra vocês verem aqui melhor a tela. E ver também a quantidade de quadros aí por segundo. Vou deixar assim dessa maneira. Que aí vocês conseguem ver melhor ali. Aqui embaixo mostra a quantidade de quadros aí que tá dando por segundo. Eu vou deixar dessa maneira. E fazer esse tipo de teste aqui é muito importante Não é só jogar Mas é ver a capacidade do notebook Então por isso que a gente está com essa ideia De trazer esse tipo de vídeo aqui no canal E lembrando que se você gosta de vídeos como esse Não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o like Está aí o primeiro gol do Chelsea Batsouai Será que esse resultado também vai ser na vida real? Acredito que não, não é mais Opa Opa Eu acho muito engraçado do FIFA São esses tipos de lance que acontecem É muito engraçado É muito engraçado Eu vou ter que colocar o time agora pra frente E vamos ver aqui o que que acontece Colocar aqui todos no ataque Então como vocês podem ver Tá dando aí 150 quadros Em média, mais ou menos Por aí Eu não tenho mais o testador de temperatura Mas geralmente quando a gente tava testando Ele atingia um pico De 90 graus O MacBook Air Mas depois ele estabilizava em 70 Então parece que A Apple libera A GPU e a CPU pra funcionar até 90 graus E aí depois ele diminui Um pouquinho a performance Pra chegar aí e ficar 70 Estáveis, tá? E o único momento que Trava é nessa transição Entre 90 graus e 70 graus Aí você sente uma leve travadinha Porque aí é diminuindo um pouco o desempenho Mas não atrapalha na jogabilidade Em absolutamente nada E se vocês quiserem que eu traga aqui Qualquer jogo pra gente testar Pode falar aí pra nós nos comentários Que a gente pode trazer sim Principalmente aqui no MacBook No caso Que é um notebook aí Que não é feito pra rodar jogos Então acaba Sendo um ponto de curiosidade Pra quem fala que não dá pra jogar No MacBook Air Com o chip M1 Estou jogando absolutamente nada Mas está valendo O time está tão desesperado É que até o Alaba já está no ataque Só não podemos levar mais gol Vai Rodrigo Quase Opa Paz Opa 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 Uh, quase Colibali é um ótimo zagueiro Uh, uma trave Se vocês quiserem que eu faça algum tipo de jogo Por exemplo, Ultimate Team Aqui no FIFA Pra vocês verem como que é, gerenciar o time E etc, pode deixar pra nós nos comentários Que a gente pode trazer uma série aqui pro canal Fazendo esse tipo de teste, tá? Bem E agora mesmo vamos ao conhecer o tempo O descuento, Antônio Pois desde aqui vejo 12 minutos Não é muito tempo, na verdade Mas é suficiente, sem dúvida para meter um gol Obrigado, Antônio É, o negócio tá feio aqui pro Real Madrid Vamos dar uma olhadinha aqui no banco Vamos ver o que dá pra substituir aqui Aqui E aí, pra falar um pouquinho pra vocês A gente acabou aqui em torno de 15 minutinhos de jogo E se eu encosto um pouco no notebook A gente nota que ele tá um pouco quente Não chega a queimar o dedo Dá pra ficar com o dedo Mas ele chega até a ficar vermelho Porque realmente esquenta, né? Mas nada que vai estragar seu notebook a longo prazo, tá? Lembrando que ele tem refrigeração só passiva, né? O caso do MacBook E a gente vai começar a trazer aqui bastante notebooks Pra gente testar A gente viu que tem uma devasagem muito grande, né? Com relação a esse tipo de teste Aqui no YouTube Então a gente vai fazer E vai trazer aqui pra vocês Opa Vamos ver se a gente consegue virar o jogo aqui Passe para Jorginho Não estuvo fino no passe de Jorginho. A recebe Fidget. O envio de Llega Fidget. Mastuaghi. James com o cuero. Kanté. James. O envio de Llega Fidget. E todo queda dado de borraja. La juega Rodrigo. Carvajal. Cuero que recibe Valderre. Carlos Enrique Belancio Casamira. Se ha precipitado con ese pase. Y ha perdido el valor enseguida. Sterni. Jorginho não encontra seu companheiro. Allá vai Vinícius. Jorginho não encontra seu companheiro. Opa. 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 posso dizer que eu já fiz um gol então agora no segundo tempo que esquentou um pouquinho já diminuiu um pouquinho teve um pouco de termaltrota que aí ele diminuiu um pouquinho o desempenho pra funcionar sem muitos problemas sem uma temperatura muito alta ele de 150 quadros que a gente viu lá no começo 150 ou 115 ele tá agora na média diria que de 80 acima de 80 então dá pra jogar bem tranquilo como vocês podem ver e aí outros tipos de jogo como por exemplo jogos arcade no estilo arcade vai rodar liso, liso, liso a gente pode dizer que nem esquentar esquenta de tão fácil que roda aqui no Mac opa vamos ver se vai diminuir mais aí a performance mas assim, por experiência própria de Zender ele não diminui muito abaixo de 50 fps não o jogo ele pega o inicio uh, nada de gala o que malo ha sido este é mal O passe de Filles é um regalo. A Raba controla. Han cortado. Meu, olha o que a máquina está fazendo aqui. Boa. O passe de Filles é um regalo. Tiene fora o Madrid. Este é o Mauro. A Raba controla. Valverde. É, hoje o pessoal aqui do Real Madrid não está com o pé calibrado, não. A Raba controla. A Raba controla. E aí, está acabando o jogo. Está 2 a 0 aqui para o Chelsea. Será que isso vai acontecer também na vida real? Conte para nós aí nos comentários. Será que vai ficar dessa maneira também? E o Real Madrid vai ter que buscar lá na casa do Chelsea? Está aí o finalzinho do jogo, 82 FPS. Bem tranquilo. Dificilmente abaixou aí de 80. Fica geralmente aí nessa média. E a temperatura é que nem eu falei para vocês. A gente fez a medição já. Dá em torno de 70 graus mais ou menos. Opa, quase. É, vai ficar difícil aqui buscar no jogo de volta, né? Uh, quase de novo. Ô, louco. Então, está aí. Essa foi a simulação aí das quartas de final da Champions League. E aí, será que vai ficar dessa maneira mesmo? 2 a 0 para o Chelsea contra o Real Madrid. E o Real Madrid vai ter que buscar lá na casa deles? Então, conte para nós aí nos comentários o que você achou. Está aí o desempenho também do MacBook com o chip M1. Aí em jogos, né? A gente está jogando aqui o FIFA. E a gente vai fazer também a simulação aí dos outros jogos. Então, se você gostar desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, é normal acontecer esses bugs no finalzinho. Não sei porquê. Se é alguma questão aí da minha mídia. Mas, como vocês viram, funciona normalmente. Isso não é um problema em si do MacBook. E sim da mídia que a gente está utilizando aí para jogar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o like. Até a próxima.